Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Regis Silva por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo de ativação do Windows 10 Pro Nesse vídeo aqui eu vou comprar uma licença do Windows 10 Pro Pelo site aqui, o RCDCASE Vou mostrar para você todo o passo a passo da compra até a ativação e a verificação da licença Ver se a licença realmente funciona e se a licença é vitalícia, se ela é permanente, tá certo? Então aqui você vai encontrar várias licenças aqui no site, tá certo? Com o preço mais acessível para você comprar Bem, já fiz o cadastro no site, já fiz o login aqui no site Agora vamos fazer a compra da licença Nessa próxima janela aqui, vamos concluir o pagamento Eu tenho um código promocional aqui Vou colocar o meu código aqui promocional Vou deixar esse código para você na descrição do vídeo, tá certo? E também vou deixar o link do site na descrição do vídeo Vou aplicar o código desconto aqui Com o código aplicado, eu ganhei aqui R$24,00 de desconto Era R$105,00, ficou por R$80,93 Agora vou clicar na opção aqui, enviar pedido E eles tem essas opções de pagamento aqui, ó Paypal Mercado Pago Eu vou pagar pelo Paypal aqui Então selecionei a opção Paypal Vou clicar em Pagar Agora Bem, compra realizada com sucesso A compra foi aprovada Agora vou pegar aqui a minha licença do Windows 10 Pro E vou fazer a ativação Para pegar a chave de licença É só clicar nesse botão aqui, ó Ver as chaves do códigos E clicar Que vai aparecer a chave do produto E é só fazer a ativação Então vou agora pegar a chave de licença E fazer a ativação na minha máquina Bem, já peguei aqui a minha licença Vamos agora fazer a ativação do Windows 10 Pro E depois vamos verificar se realmente a licença é permanente Se a licença é vitalícia, tá certo? Então vamos aqui até a opção Windows, iniciar Vamos clicar no botão aqui do mouse E vamos na opção Configurações Aqui em Configurações Vamos até a opção Atualização e Segurança E aqui do lado esquerdo Vamos até a opção Ativação Aqui do lado direito Vamos clicar na opção Alterar a chave do produto E aqui vamos colocar a chave do nosso produto Vou colocar a minha chave aqui Quando clicar em Avançar vai aparecer para você essa mensagem aqui, ó Ao ativar o Windows você tem a melhor experiência sem interrupções Vou clicar em Ativar Depois vai aparecer essa mensagem O Windows está ativado Ativamos essa cópia do Windows É só clicar aqui em Fechar E pronto E o nosso Windows está ativado permanente Agora vamos verificar se realmente essa licença é vitalícia E para verificar Eu vou até o menu Iniciar Vou clicar com o botão direito do mouse E vou abrir o Pronto de Comando como Admin Vou clicar em Sim para confirmar Abrindo o Pronto de Comando Eu vou digitar esse comando aqui E vou dar um Enter Colocando o comando e apertando a tecla Enter Vai aparecer para você essa mensagem aqui, ó Windows Professional Edition A máquina está ativada permanente Então a licença realmente é permanente É vitalícia É só clicar em OK E pronto O nosso Windows está ativado permanente Então realmente a chave funciona E a ativação é permanente Bem pessoal, vou ficando por aqui Um forte abraço E fiquem todos com Deus